E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês das mentiras que nós, advogados, falamos. É isso mesmo que você ouviu. Assiste aí a vinheta e volta para você ver isso daí. Pois bem pessoal, eu até fiz uma colinha aqui, porque isso daqui na verdade eu estou fazendo para fazer as postagens lá da página do Facebook do Vida de Advogado. Eu falei para fazer um vídeo também. Então eu elinquei aqui algumas das mentiras que alguns advogados falam. Eu não falo essas mentiras, tá bom? Não falo. Então vamos lá, primeiro ó. Ah, isso é fácil de resolver. Cara, quando o advogado falar isso para você, desconfia. Porque nada no direito é fácil. Nada no direito é simples. Se fosse fácil, se fosse simples, a gente não tinha estudado 5 anos e ainda continuar estudando para se atualizar, né? Por algo que é tão fácil como dizem. Então se o advogado falar, ah, isso é fácil de resolver, hum, foguinho atrás da orelha. Outra frase. Já é causa ganha. Gente, causa ganha não existe. Isso não existe. Não existe causa ganha, tá? Esse negócio de causa ganha não existe. Por quê? Porque por mais que o advogado faça um excelente trabalho, quem vai decidir o processo é o juiz. E, ah, juízes e juízes. Então o juiz pode entender diferente e dar uma decisão que é contrária àquilo que o advogado pensa. Então esse negócio de causa ganha não existe, tá bom? Então cuidado. Outra coisa. Essa é sensacional. Sensacional. O processo vai ser rápido. Gente, não existe processo rápido na justiça, tá? Não existe. Rápido é aquilo que sai na hora. Isso não existe. Isso não existe. Principalmente no poder judiciário. Nada é rápido. Você distribui um negócio, demora, daí demora pra ir pro juiz, daí, enfim, nada é rápido. Então, mentira isso, tá? Eu conheço, sou amigo daquele juiz. Ó, nenhum advogado, o advogado pode ser o maior amigão do juiz. Mas esse negócio de tipo, ah, eu conheço, sou amigo do juiz, isso não cola, tá? Porque o juiz, ele tem que ser imparcial. Se ele der uma decisão só pra agradar o amigo dele, o advogado da parte contrária vai poder recorrer dessa decisão. E daí esse processo vai lá pro tribunal e outros juízes irão julgar e provavelmente reverter a decisão. Então esse negócio de, ah, sou amigo do juiz, cuidado. Cuidado, tá? É baratinho. Você vai gastar quase nada com esse processo. Mentira, gente. Mentira, tá? Porque esse negócio de não gastar quase nada não existe. Não existe. Todo processo que você vai entrar na justiça tem custos processuais para serem recolhidas. Ah, mas eu tenho justiça gratuita. Tá bom, legal. Você tem justiça gratuita. Mas terá custos do mesmo jeito, tá bom? Nada é baratinho. E outra, pra você conseguir justiça gratuita você tem que preencher alguns requisitos. E hoje eu fiz vídeo aqui falando, se eu for falar aqui vai estender muito esse vídeo. Então esse negócio é baratinho, cuidado, tá? Às vezes o barato sai caro. Ah, igual o advogado que cobra. Ah, ó, o fulano lá me cobrou dois mil. Ah, não, ó, faz aqui comigo que eu cobro mil. Cuidado, cuidado. Valoriza aquele advogado lá que cobrou dois mil. Porque esse daí que tá te cobrando mil pode fazer uma besteira do tamanho de um bonde. E daí depois você vai ter que contratar outro advogado pra remendar. Então o barato às vezes sai caro. Cuidado, tá? Outra aqui, ó. Não precisa tentar resolver de forma administrativa, não. Entra direto com o processo. Não faça isso, tá? Eu sempre pergunto pros meus clientes. Você tentou resolver lá com a empresa? Você ligou lá? Tem o número do protocolo? Você chegou a fazer uma reclamação no Reclame Aqui, no Consumidor.gov, no SAC, no... Enfim, já fiz vários vídeos aqui falando. Então, você já tentou resolver de forma administrativa? Por quê? Porque tem juízes que dão a decisão, julgam o processo extinto. Por quê? Porque a parte nem tentou resolver de forma administrativa e já foi lá com o processo abarrotar o judiciário que já é abarrotado. Então, né? Esse negócio que não precisa tentar resolver administrativamente pra eu já entrar com o processo direto. Cuidado. Eu sempre falo pro meu cliente, ó, se você quiser, eu faço aqui a reclamação pra você no Procon, eu faço a reclamação aqui no Reclame Aqui, ou eu explico pro cliente como que ele faz, entendeu? Então, fica esperto. Outra mentira aqui. Negocia pelo WhatsApp. É tranquilo. Gente, cuidado com essas coisas de negocia pelo WhatsApp. Às vezes você coloca um negócio lá no WhatsApp que acaba virando prova contra você mesmo. Então, não faz prova contra você. Pega o telefone e liga pra pessoa, tá? Escrever lá no WhatsApp, o pessoal tira a print daquilo e depois vai usar contra você. Então, cai nessa, tá? Outra coisa. Ah, né? Não cobra consulta. Eu vou incluir o valor da consulta nos seus honorários. Arrô, Cláudia. Senta lá. Uhum. Uhum. Gente, advogado, sério, cobra consulta, tá? A não ser que o advogado já seja conhecido o seu, ele já fez alguns trabalhos pra você, e daí, ali, naquele momento, ele fala que não vai cobrar a consulta. Agora, advogado que geralmente não cobra consulta e fala que tá tudo certo, que não precisa cobrar a consulta, ele vai incluir essa consulta lá nos honorários dele. Quando ele passar pra você os honorários, por exemplo, se ele cobra dois, ele vai te cobrar dois e meio, ou dois e duzentos. Esses duzentos aí é a consulta dele, entendeu? Então, esse negócio de não cobrar consulta... Não existe. Também. Então, olha só, várias mentiras que advogado fala. Né? Toma cuidado. Um advogado falando pra você tomar cuidado com coisas que outros advogados falam. É, experto, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo. Se você curtiu, compartilha esse vídeo. Se inscreva na gravatinha aqui. E um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto